Parar com a compulsão de doces, olha lá, é, perna compulsão, e isso é um assunto que eu acho que eu falo em todas as lives, né? Eu quero dizer o seguinte, gente, a gente tem um hormônio poderoso para controlar essas nossas compulsões, que chama-se cortisol. O cortisol é um hormônio que não precisa que seu corpo peça doce, porque ele é hiperglicemiante. O cortisol, ele coloca glicose no nosso sangue. O cortisol, ele tem esse poder hiperglicemiante, ele tira nossos depósitos de glicogênio, ele faz uma coisa chamada gliconeogênese, vai formar glicose a partir do glicerol, dos triglicerídeos, olha que maravilha, você está limpando o seu corpo e vai diminuir suas compulsões, porque ele está colocando glicose no seu corpo. Então, se você tiver esses hormônios equilibrados, aí no caso eu falei do cortisol, com um ciclo circadiano correto, você já equilibra esse hormônio e vai ter menos compulsões. A segunda coisa é a insulina. Se você fora dos horários de comida, você está morrendo de fome, veja o que você está comendo na janela alimentar, porque provavelmente você deve estar comendo alimentos com alto índice glicêmico, que estão disparando a sua insulina, aí a sua insulina está fazendo uma montanha russo hormonal, de picos e vales, e no vale você vai ter uma hipoglicemia, e aí dá aquela compulsão. Então, entendeu? Se você tiver a liberação do cortisol de uma forma fisiológica, que é o ciclo circadiano, e a liberação da insulina de uma forma harmônica, principalmente em platôs, nunca fazendo picos e vales, você vai ter aí dois hormônios poderosos que vão controlar a sua compulsão alimentar. E aí